Olá, pessoal! Nós somos Duomitri, de Minas Gerais, Brasil, e tocamos música instrumental brasileira, com piano, vibraphone e outros instrumentos de percussão. E agora vamos tocar uma música chamada Chegada, que eu escrevi como um dono para minha irmã, e espero que vocês tenham gostado. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL